E aí pessoal do canal, vou ajudar vocês a resolver mais um probleminha aí criado pelos fabricantes nada que tivesse tão bom que eles não precisassem piorar, mas aqui a gente acha uma soluçãozinha uma coisa simples e que eles conseguem estragar, veja, nossos conectores aí MC4 normal, veja como ele é, deixa eu tentar focar, desse jeitinho aqui, aí a gente vem com o macho aí, vou pegar aqui o macho vou tentar aqui com a mão só, a gente vem com o machozinho aqui e aí se você observar, quando a gente aperta aqui, vai plugar certinho aí, deixa eu fechar assim, pronto, plugou, deixa eu focar, pronto aqui aí, foca rapaz, tá vendo aqui que essas travinhas aqui, se a gente apertar essas travinhas e puxar o conector, ele sai para trás, tanto é que tem essa ferramentazinha aqui, que já é preparada para isso a gente vem aqui com o plug MC4 e empurra aqui, pronto, não vou conseguir tirar, mas vocês vão ver, é só encaixar aqui, é abertinho a gente encaixou aqui, pronto, só puxar que ele vem, agora veja o que fizeram nas novas placas olha esse conector, veja se vocês já enxergam o problema fecharam aqui e aí quando a gente encaixar, deixa eu focar lá fecharam aqui essa partezinha da conexão e quando a gente precisar encaixar a ferramenta, como é que encaixa? eu vou plugar aqui, vou pausar, vou plugar e vocês vão ver que não tem jeito para tirar isso com as ferramentas que a gente tem veja, vou pausar aqui e vou encaixar já encaixei e essa área aqui que eles fizeram, essa travinha aqui ela impede que nossa ferramenta encoste aqui nas travas para tirar às vezes a gente usa até pinça, só falta quebrar o conector e não consegue tirar e aí a gente vai mostrar como resolver essa porcaria deixa eu mostrar aqui veja pessoal, como é que a gente vai encaixar o negócio, a ferramenta para apertar essas travinhas se eles fecharam aqui não entra nem de um lado nem de outro o que foi que a gente fez? como um bom brasileiro que tem que se virar agora imagine isso em cima de um telhado no sol quente o cara querendo arrancar a porcaria desse plug e não consegue porcar dessa bendita trava aí o que é que a gente faz? a gente pega o estiletão e a gente faz isso a gente corta as travinhas cortei, passei o estileto aqui está mal cortado mas já resolveu aqui eu encaixo o MC4 macho e aí eu venho com a ferramenta e ela consegue tirar basta tirar essas essas tampinhas aqui que eles colocaram que impede a ferramenta de remoção aqui você vai passar o estiletão aqui nesse negocinho vai tirar essa tampinha aqui e aí você consegue vir com a ferramenta porque senão eu vou mostrar aqui a pinça que a gente vai tentar vai usar para arrancar isso aqui peraí veja se não cortar esses negocinhos a gente tem que pegar uma pinça dessa que eu uso aí na oficina adaptando aqui entrando por dentro das travinhas apertando e é difícil você já amassei a pinça todinha às vezes para poder amassar para apertar ela e puxar tem que botar muita força que eu amassei minhas pinças então a gente passa a gileta aqui nessa lateral que eu mostrei a gente vai passar a gilete aqui vou passar vou arrancar também essa aqui que nem na outra vou arrancar essa coisinha aqui e aí resolver o problema veja pessoal vamos passar a gileta aqui e vamos resolver nosso problema simples aqui pegar o estilete botar uma focinha já foi um ladinho agora vamos forçar aqui o outro só para vocês ver pronto resolveu o problema vocês vão ver já tirei um lado e aí minha ferramenta vai conseguir vou passar aqui no outro lado também rapidinho veja cuidado aí a bichinha corta já foi resolveu pronto problema do fabricante resolvido vou encaixar aqui agora eu posso encaixar aqui e apertar aqui ou botar minha ferramenta depois só dar um acabamento pronto aqui você já consegue encaixar e tirar encaixadinho totalmente já dei o acabamento pronto só puxar problema resolvido encaixou completamente que nem era os conectores nas placas mais antigas resolvido valeu